Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Eles sabem o preço que tem que pagar Deixa pra lá, garoto Deixa pra lá Deixa pra lá Eu tenho mais amor e mais carinho para dar Se tem mais de uma pra se exibir O ciúme é dobrado Mas eu chego junto para impedir A tentação do meu amado Se o atrevimento quiser insistir Fica complicado, falam mesmo Não é caro que merece ouvir Que é pra não mandar recado Garoto, deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Eles sabem o preço que tem que pagar Deixa pra lá, garoto Deixa pra lá Deixa pra lá Oi carinho Obrigado.